Comemoramos 370 anos da Batalha dos Guararapes, berço histórico do Exército Brasileiro. Naquela oportunidade, o sentimento de nação fez brotar a sinergia necessária para derrotar os invasores estrangeiros. Ordem e progresso são substantivos de conotação clara e robusta, capazes por si sós de iluminar nossa trajetória. Não acontecem sem resposta a lei, sem amor ao país e sem honestidade de propósitos. O Exército Brasileiro não tem servidão maior do que a pátria e por conseguinte esteve e está presente em todos os episódios da nossa história. Até por isso, não pode ser conhecido por outro nome ou rótulo. Somos simplesmente o seu Exército. A comemoração do Dia do Exército marca um acontecimento. A Batalha de Guararapes, que aconteceu em 1648, em Pernambuco. O Comando Militar do Sul reuniu mais de mil militares para comemorar os 370 anos do Exército Brasileiro. A cerimônia aconteceu no dia 19 de abril, no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre. Na solenidade, presidida pelo Comandante Militar do Sul, General de Exército Edson Leopujol, foram entregues as medalhas da Ordem do Mérito Militar e do Exército Brasileiro, e os diplomas de colaborador emérito. As homenagens são prestadas a personalidades civis e militares que realizaram relevantes serviços à Força Terrestre. A explicação da confiança que o povo brasileiro tem no Exército, nas Forças Armadas, ela foi construída ao longo desses 370 anos que nós estamos comemorando hoje. O Exército sempre esteve participando da vida nacional, ajudando a população, defendendo os interesses da nossa nação, da nossa população. O desfile apresentou representações de grupamentos a pé, motorizado e hipomóvel.